PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP O tempo em Berlim, como está o tempo? Cala a boca! O tempo em Berlim, como é que está o tempo em Berlim? 14 graus em Berlim. Viena, Viena, como está a temperatura em Viena agora? Viena 17 graus. Milão, Milão, vamos para Milão. 20 graus positivos, começando a esquentar, pessoal. Roma, Roma, a previsão em Roma, em Roma. Roma, Roma, 20 graus também, positivos. Agora, eu quero saber a previsão de toda a Alemanha. Toda a Alemanha. Toda a Alemanha, pois, eu acho que deve estar quente, não é? Toda a Alemanha, está frio. Está frio? Não, mas, não, mas. Hong Kong. Hong Kong, 25 graus, positivos. Hong Kong, está frio lá, está frio em Hong Kong. Mas como, está 25 graus em Hong Kong? Agora, vamos para Los Angeles. Los Angeles. Vanessa, vai dar previsão de tempo. Los Angeles. Los Angeles, 21 graus, positivo. Dallas, Dallas, como está em Dallas? Dallas está 34 graus, positivo, gente. Que bom que é o Dallas. Poxa, está me dando calorão aqui. Nossa, que calor. Eu acho que vou tirar a roupa, né? Vocês viram que está esquentando demais. Estou esquentando demais aqui. Palmas para o Striptease! Palmas! Isso, agora dá uma voltinha e deu uma rebolada. Um calor. Ai, um calor, gente. Nossa! Me deu um calorzão, gente. Então, tá, agora é com tédio de vocês. Beijo. Muito obrigado. Vanessa, aí está ela. Vanessa Otte, a previsão do tempo. Agora, 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 agora nós temos a explicação por que esse programa passou do Interferência, Noguete. E, veja só. Agora, a TV é um lugar triste. Toda essa alegria, agora, agora você em casa vai dormir também, porque agora é hora de abrir o malote do TED. Eu vou lançar a dança do bambolê, lê, lê, lê. Eu vou lançar a dança do bambolê, lê, lê.